Da-la-ya-la, da-la-ya-la-ya-la, da-la-ya-la-ya-la Quero te voltar, te estrechar, por favor Minha alma que chora, está vendo meu fim Mas o meu coração, a sua moradia, já é demais o meu pena É demais o meu pena, quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Da-la-ya-la, da-la-ya-la-ya-la-ya-la, da-la-ya-la-ya-la-ya-la Quero de novo cantar Sem rezar, por favor, vai embora Minha alma que chora, está vendo meu fim Beijo meu coração, a sua moradia Já é demais o meu pena, é demais o meu pena Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Lala-ya-la, da-la-ya-la-ya-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.